Desde o início desta semana, o Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco está realizando a demarcação com pintura das vagas de estacionamento regulamentado. Segundo o órgão, serão demarcadas aproximadamente 1.700 vagas em toda a área de cobertura do Star Digi. Confira a entrevista com a diretora do Depatran, Marinês Boffi-Gerhardt. Então, Mari, essa semana foi iniciada as demarcações das vagas do estacionamento. Qual foi o principal objetivo desta medida aqui para Pato Branco? A importância de demarcação das vagas é, primeiro, a gente saber qual é o número real de vagas que nós temos dentro do estacionamento rotativo. Segundo, é para que, num segundo passo, num segundo momento, depois de todas as vagas serem delimitadas, né? É fazer uma campanha de conscientização para que os usuários permaneçam dentro do espaço da vaga. Porque hoje a gente verifica muitas circunstâncias em que a pessoa, às vezes, vem rapidinho e daí estaciona sem ter muito cuidado no uso da vaga, comprometendo todos os que estacionam depois dela. Daí ela sai, daí você vê o agente e multa todos os outros, os demais. Então, o segundo passo é essa campanha de conscientização. A partir da campanha de conscientização, é colocar as placas que informem que, se acaso, você estiver estacionado sem todo esse cuidado, você pode receber algum tipo de notificação. E o mais importante, as vagas delimitadas é para uso do usuário que esteja dentro do nosso estacionamento rotativo. Mas é claro que, se o usuário tiver um pequeno caminhão, um carro maior do que os 5 metros e meio da vaga, ele pode fazer uso de mais do que uma vaga. É o seu direito. Ele não está atrapalhando o trânsito. Ele tem um carro maior e vai usar o espaço necessário para estacionar. É, até essa era uma dúvida, porque tem carros que são bem pequenos, né? E tem alguns caminhonetes, caminhões que são muito grandes. Então, não vai ser feito de dois tipos de padrões. Vai ser um padrão só, mas a pessoa pode usar uma vaga maior. Duas vagas, no caso. Exatamente. Porque, por exemplo, se você pegar uma F350, para dirigir, você já tem que ter a carteira de caminhoneiro, no caso. Porque um carro maior, maior peso. Ele é maior do que os 5 metros e meio. Então, é claro que, ao estacionar, ele vai usar uma vaga e um pedaço da outra vaga. Não será notificado no decorrer da vida, mesmo depois da legislação posta em placas, porque é um direito do usuário. Ele não tem culpa se o carro dele é maior. E quanto tempo que vai levar esse serviço, Mari? Olha, a gente espera, com a ajuda de São Pedro, por volta de 30 dias, até o final de outubro. Porque como que nós fazemos? Durante a semana, nós delimitamos as vagas. Nos finais de semana, fizemos pinturas extras, como pintura de vaga especial para idoso, vaga especial de 10 minutos ou mais, vaga de carga e descarga, guia rebaixada, que às vezes não estão delimitadas, e tem o desconforto de alguém estacionar na frente, mas porque não está demarcada. Essa parte aí. E você já tem definido o valor da multa para quem estaciona fora do local? Não, porque primeiro você tem que procurar dentro da legislação aquilo que se encaixa. Existe legislação específica para isso. Mas antes de tudo isso, você tem que trazer toda uma discussão para a sociedade, para a comunidade, uma conscientização, é alguma coisa para o bem de todos. Entende? E para isso, eu acredito que só para o ano que vem e muito mais para frente. E para o lado, eu vou manter o conhecimento. E para o amor, eu vou manter o conhecimento. E para o amor e o amor. E para o amor, eu vou manter o conhecimento. Obrigado.